A questão sobre a vida extraterrestre ou exobiologia é uma questão extremamente comum na cabeça de todas as pessoas. Todo mundo tem essa curiosidade. Será que a gente está sozinho nesse planeta? Será que existe vida fora do planeta? Será que existe vida inteligente fora do planeta? Ou será que existem só bactérias? Será que já existiu vida em algum lugar? Essas questões vivem na cabeça de todos os terráqueos, vamos dizer assim. A NASA tem uma divisão inteirinha voltada para a exobiologia. A ideia é a gente achar qualquer traço de vida fora do planeta Terra, seja a vida que já existiu, seja a vida que exista, seja a vida essa em forma de uma bactéria, um fungo, ou seja, uma vida inteligente, como todo mundo. Eu acredito que se um dia nós encontrarmos uma outra civilização, e uma das coisas que dificultam nesse trabalho todo é que, imagina, aqui nós vivemos com uma certa noção, uma referência de dimensão que é muito voltada no nosso tamanho, vamos dizer assim. Mas quando você pensa nas dimensões do universo, são tão astronômicas, literalmente falando, são tão grandes, os tempos são tão extensos, que é difícil dizer que a gente vai conseguir, nesse período pequenininho da história do universo, que é a nossa vida, 100 anos, talvez, se a gente vive o máximo, talvez, a gente vai conseguir encontrar uma civilização. Mas um dia, a civilização humana, prosseguindo e tendo cuidado de preservar esse planeta, um dia, a gente vai encontrar uma outra civilização, a gente vai encontrar outra coisa. Pode ser que seja daqui a muito tempo, mas um dia talvez a gente ache isso. A probabilidade de ter vida fora é muito grande. Obrigado.